Então salve rapaziada do canal, essa resenha acabou de rolar aqui Foi no podcast do Muvuca né, que o Mumuzinho participou com o Herculano Outro menino, eu nunca lembro o nome, perdão, quem puder comenta aqui da próxima, não vou esquecer Senão tem que parar o vídeo aqui, não vou conseguir fazer a resenha aqui Então, vou botar os pedaços dessa resenha que rolou aí, aí a gente entra nessa discussão aí Vamos lá, deixa eu tirar o play aqui Ô Mumu, mas assim ó, talvez você não tenha entendido direito a minha pergunta Mas assim, sou eu que tô falando, não é o Mumu que tá falando Então quem tá botando o meu na reta, quem tá botando na reta sou eu Mano, o Dilcinho e o Sorriso é a mesma coisa, pô Não, eu não concordo com o Chico Eu concordo Não, eu não concordo Eu acho, é a mesma sonoridade Não é Você tá enganado Eu também não vi Não é o Dilcinho e o Dilcinho, é a mesma sonoridade Não é, não é Não, não, não Se trocasse de tirar o Bruno e colocar o Dilcinho na mesma sonoridade Você tá falando besteira Você tá falando besteira Não, não, não Você tá falando besteira Aí tem vulgar Não, 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 peraí Peraí Me fala a música então O que você acha? Cita uma música do Dilcinho e cita uma música do Sorriso Vai, canta aí Então vamos lá, vamos falar de arranjo primeiro Não, não, não Sonoridade Não, esquece arranjo Essência Você tá falando que é a construção da música? É sempre a construção A construção de música Sonoridade Arranjo Linha melódica A personalidade do cantor é a primeira música Aí não, mas aí Não, mas aí tá que sacanagem É outra parada Eu digo assim Se você pegar um trabalho do Sorriso hoje Tirar o Bruno e colocar o Dilcinho Vai parecer que é o Dilcinho Porque as linhas de arranjo As melodias De pelo menos De várias músicas Entendi As músicas elas são muito parecidas Aí eu já tô falando Uma questão de identidade mesmo De arranjo De personalidade Você, Mumu É diferente, pô Você tem uma identidade Você pega as suas músicas Parece com quem hoje? Vou apaixonar você Porra, que gogó é reculando Que gogó maravilhoso, hein O teu carinho Tá, mas Sempre é uma coisa aberta Assim, não tem ninguém, pô É um RG único Na minha opinião Peraí, você Vamos lá Você deu um exemplo do Mumu Que tá fora dessa Dessa situação toda que você tá falando Essa parte pop Que tá Tá bom Quem produziu isso aí Foi o Bruno Lelê Exato Calma, o Bruno Lelê produziu isso Diferente Diferente, calma Eu sempre amei o Sorriso Maroto Sempre gostei Sempre cantei pra caralho Sempre, sempre, sempre Olha como são as coisas O Bruno, o Bruno Lelê Criaram uma persona pra mim De cantar Fala Na minha cara Pagodão E isso até hoje Eu canto isso há mais de 10 anos Isso você curte Essa personalidade você curte Criou essa persona Quando você tem o Dilcinho O Dilcinho hoje Ele é um cara que ele tem o Sorriso Maroto como referência Ele tem o Bruno como o cara da referência dele Assim como muitos grupos e muitas bandas tem Que isso não necessariamente Referência não é roubar a essência Não, não, não O que ele falou Ele falou Tira um cantor e bota outro Peraí Tem um monte Por exemplo Tem músicas Que tem cantor que se identifica mais Vou dar um exemplo Num sertanejo Se você pegar a música do Se você pegar a música do Matheus e Cauã E você pegar a música do Jorge Matheus Ué Se você trocar de cantor Vai ficar a mesma coisa Exato Mas isso não é perder a essência Isso não é perder a referência Não é Não é Ué, mas aí eu buguei Sei lá é e aqui não é Mas eu discordo decolando Continuo discordando Eles Existe uma conexão De referência, irmão Que Se trocar É do caralho Então vou dar um outro exemplo Vou dar outro exemplo Você pega o trabalho Você pega o trabalho aí Do 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 Que não polêmica Tá aí, filho Não, não Você pega o trabalho Não, não Pode largar Você pega o trabalho Você pega o trabalho aí Do 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 Tiaguinho Por exemplo Trabalho do Tiago Vou dar um exemplo Do trabalho do Tiago O Tiago Tomou porrada pra caramba Um tempo atrás Porque Ele deu um depoimento E Distorceram o depoimento Do que ele falou É pra você dar uma porrada Logo no Esculano É Não, não, não Eu vou chegar Não, ele falou merda Ele sabe que ele falou merda 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 Mas depois ele vai Ele vai consertar Deixa eu explicar uma coisa É Quando você tem uma Quando você tem uma Cionalidade do Tiaguinho Que moderniza Traz uma melodia diferente Traz uma coisa de R&B Que ele Que ele traz também De referência Lá de fora E que o Rodriguinho Faz parte Dessa referência A Misterdã também Tá A Misterdã também Então Então se botar Se tirar o Rodriguinho E botar o Tiago É a mesma coisa? Na minha opinião não Porque o Rodriguinho Toca swing Não toca pagode Não tem nem cavaquinho Na banda do Rodriguinho Tudo bem Não Mas chegou a ter Nunca teve Nunca teve? Nunca teve cavaquinho Já pode ter tido no VS Mas nunca teve um músico Que tava cavaquinho Mas em relação a melodia Algumas coisas pegam sim Mas eu não tô falando Só de melodia Eu tô falando de Assim ó Você Vamos lá Mano que resenha gostosa hein Porra Vamos pegar todo mundo Que os meninos produzem Não vou sair na mão não né Não vamos não Mas isso aí é a verdade Porque o que você tá ouvindo Rapaz irmão Rapaz Rapaz Deixa eu falar O que você tá ouvindo de mim É o que a galera fala na rua Eu sou um porta voz Eu tô falando O que todo mundo fala Só pra resumir O negócio que eu falei Do Tiago e do Rodrigo É que eu acho que os dois Do fundo do meu coração Só pra deixar bem claro Você falou do Bruno e do Lelê Do sorriso E do Dilucin O sorriso e o Dilucin Eles tem uma conexão Que eles gostam das mesmas coisas Pode ser que você Pode ser que você ache Que é a mesma coisa Mas não é Não é porque Tem coisas que são Um pouco diferentes Não é Se tem coisas que são Um pouco diferentes E não são iguais Mas eu tô contra E colando nessa aí Mas vamos seguindo Respeito também A decisão dele A opinião Por exemplo Aí eu dei um outro exemplo Do Tiago e do Rodrigo O Tiago gosta das coisas Do Rodrigo pra caralho E o Rodrigo gosta das coisas Por isso que tem algumas coisas Parecidas E assim Eu não acho parecido Eu não acho parecido Eu acho que cada um Tem a sua verdade Que o som Que a maneira de cantar Que Desculpa A maneira de cantar não Você é meu primeiro amor Caralho O Tiago é tudo Não sei de nada Olha a melodia Bem parecida Bem parecida Eles Eles Completam Eu assim Eu de verdade O som do Tiago É o som do Tiago O som do Rodrigo É o som do Rodrigo Aí é diferente Também Quando você fala Do Sorriso Maroto O Dilcinho Acho que no começo Ele se Acho que Acaba se misturando ali Mas eu não vejo Que o som do Dilcinho É igual ao do Sorriso Maroto Pode ser que Em algumas músicas Em relação Seja muito evidente Pode ser Porque os dois Caralho O ídolo dele O ídolo do Dilcinho É o Bruno Fizeram o serviço Estão fazendo um trabalho Agora maneiro Junto agora Assim como O Tiago também O Tiago é Não O Tiago Eu vou te fazer Mais uma pergunta Agora Por exemplo Então Dando os créditos Aos meninos Do Muvuca Podcast Caralho É meio que o que Escolta do regulano Pode ser referência Pode ser Como Fundo de Quintal Referência Para um monte de grupo Também Mas nem todo mundo Faz a mesma coisa do fundo Revelação Outra referência Mas deixe seu comentário Trouxe essa resenha Para o nosso canal Agradecendo os meninos Do Muvuca E segue a resenha Vamos Vamos Botar Essa discussão Para andar Eu Não concordo Mas Vamos lá Tamo junto